É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui nas comportas do Rio São Francisco e hoje tivemos um dia maravilhoso. Acompanhe tudo aqui pela produtora canal Revista Digital e não percam de vir conhecer Juazeiro e Petrolina. Como diz a música, né? Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Um abraço, galera! E assim finalizamos nosso dia maravilhoso e no momento estamos aqui nas comportas do Rio São Francisco e foi um dia maravilhoso. Acompanhe tudo pela nossa produtora canal Revista Digital. Transcrição e Legendas Pedro Negri